O nome do senhor? Valmi. Seu Valmi de quê? Valmi Rodrigues da Silva, do povoado de Cajazeira. Seu Valmi Rodrigues, do povoado de Cajazeira. Seu Valmi, eu tô... O senhor... Foi hoje esse acidente já, né? Agora, pô... Como é que foi? O senhor tava vindo de onde? De casa, pra onde? Tava indo de casa, pra Caxi, pra resolver tudo. Sim. E a moto revestou primeiro dianteiro. E aconteceu. Isso foi onde? Foi em qual povoado? Foi aqui, chegando no fundo do rei. Foi, né? Foi aqui. Do Iacan. E aí... E aí aconteceu isso. E com sorte, achei um amigo que me trouxe aqui na... Foi, né? Não deu mais pra vim na moto. A moto ficou lá. Ficou lá mesmo, né? Ficou lá. Rapaz. E agora tô indo pra... Pra Cajazeira, pra fazer as coisas aqui. Certo. E aí... Tá tudo bem, graças a Deus. Só mostrar aqui, como é que ficou. Olha como é que ficou a mão aqui, rapaz. Ó. Meu Deus do céu. Aí... Teve uma pancada também no peito, né? Deu pra... Meu Deus do céu. O bom é que não correu assim nada que... Não quebrou nada. Não quebrou nada, né? Só raladura mesmo. Muito obrigado, tá? Eu com certeza tava no comando. Eu tava no comando, né? Tá certo. Muito obrigado, né? Tá. Eu tô...